Leco e Junai. Talvez você não saiba, mas os dois são irmãos e são fixos do Jack Crona, em Joinville. Eles vão jogar neste domingo contra a Soeva, disputando o título da Liga Nacional de Futsal 2017. Os irmãos têm uma diferença de idade de 3 anos. Junai tem 36 e Leco, 33. O mais velho foi a inspiração do outro para começar no futsal. Devo muito ao que eu sou hoje a ele, porque foi ele que me direcionou dentro do esporte, isso lá ainda em 96, mais ou menos. Da criança, então, toda essa instrução. Nós jogamos juntos em Jaraguá do Sul também. Então, eu tenho uma gratidão muito grande por ser meu irmão e por ter me conduzido dentro do esporte também. Foi o Junai também quem abriu as portas para a Leco. Falei com o Mané, tem o meu irmão lá que é bom, hein? Futuro promissor, moleque. E aí o Leco foi ver ele jogando também, foi ver algumas competições jogando. Não, ele tem potencial mesmo, vamos trazer ele para cá. Não é, mas vem dar um jeito de derrubar. Aí como a mãe era, trabalhava no estado, era diretora de escola, conseguiu também uma transferência para ir para Jaraguá também. Mas no esporte, a vida é toda marcada por perdas e ganhos. Imagine ter dois filhos jogando em times rivais. Esse dilema, Dona Terezinha já tira de letra. Mas eles sempre, como um torcia para o outro, eles sabiam que a vitória vinha para casa quando chega na final. Então sempre é essa questão de consolar, de incentivar, incentiva os dois juntos, consola os dois juntos, chora com os dois também. Mas eles têm esse sentimento muito de irmãos, de proteção. Sempre foi muito difícil a comemoração da final. Fica com aquele que ganhou porque a festa é lá, mas o coração está lá, traz aonde o outro, está recolhido, está chateado. Então isso é uma coisa que precisa mudar e tem que mudar nessa final. Precisamos disso aí. Precisamos comemorar a família toda junto. Uma finalzinha tranquila. A mamãe e a vovó aqui precisam ter um pouco de paz no coração, né? Não é a primeira vez que os dois estão no Jack Crona. Em 2007, o Leco jogava no Jaraguá e chegou à final contra o Joinville, onde jogava o irmão Junai. Leco venceu. Em 2012, foi a vez da revanche. Junai era do Inteli e venceu o Leco, que na época jogava no Joinville. Hoje, os dois estão no Jack Crona e lutam para serem campeões juntos. E eu acho que dá uma motivação grande para a gente conquistar esse tão sonhado título juntos aqui, diante do nosso torcedor, diante da nossa família. Inclusive, tinha na época que a gente disputava as finais, a gente fazia uma aposta. Sempre, quem perdesse teria que pagar algumas cestas básicas para uma instituição. Paguei bastante. Na cidade que venceu. Então, perdemos o estadual uma vez para ele, daí tinha que pagar aqui para Joinville, daí ele tinha que pagar para Jaraguá. E agora, jogando junto, de repente, dá para bolar alguma coisa também. Não, vamos fazer sim. A parceria dos dois, melhor, dos três, é nítida quando estão os índios. E na infância, já era assim. Tínhamos um campinho do lado de casa, que é que todos os amigos do bairro ali, que a gente jogava bola depois da escola. Até fundamos um time ali que era o Terrão Sport Club. Tinha bastante amigos lá. É, bastante. O Terrão, eles chamavam de Terrão Sport Club, que era o pátio, era Terrão porque era terra, nunca cresceu grama porque não dava tempo. Eles brincavam muito. Todas as crianças da vizinhança. O quintal da minha casa foi transformado, foi tirado, foi desfeito o jardim, pomar, tudo que tinha lá e foi transformado no campo. Dona Terezinha é servidora pública da área de educação e sempre incentivou os filhos a seguirem a carreira esportiva, mas nunca deixando os estudos de lado. Sempre foi primeiro a escola, depois a bola, né? Porque daqui a pouco sai a bola e tem que permanecer a escola, né? E a escola é para a vida e eles precisam disso. Até que os dois estão com faculdade já, porque daqui a pouco eles vão ter que tomar outros rumos também. Para este domingo, a gente já sabe qual é a programação de Dona Terezinha. Os jovens ela está sempre presente. E pega no pé, e aí? Tem que ganhar, né? Mãe, quanto que dá para perder? Mas tem essa cobrança a dia e ela incentiva muito e é uma motivação a mais sempre ver ela na arquibancada. Mãe, quanto que dá para perder? 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 Obrigado.